Ailson Lino Ailson Lino Chega pra cá Carros e consórcios Todas as marcas No seu lugar Os seus sonhos não precisam de plateia Eles precisam de você Pense nisso Bom dia Fortaleza Bom dia meu Ceará Bom dia Brasil A partir de agora tudo que você precisa saber Está aqui agora no nosso programa Carros e consórcios já está no ar Está tudo pronto? Então vamos começar o show né Falar de seminovos aqui na Codisman A sua concessionária Chevrolet A casa da Chevrolet Estamos com uma frota De mais de 500 carros seminovos Esperando você hoje Nesse momento o plantão está no ar Começamos então com um Fox Compacto para quem vê gigante Para quem anda 2018 esse carro completasso 257 mil Garantia Codisman Garantia total O valor mensal Se você não quiser pagar juros 750 reais por mês No consórcio direto da fábrica Você pode utilizar o seu carro como lance Levar troco E ainda reduzir o valor da parcela Sem contar que você concorre todo sábado A um prêmio singular De 25 mil reais Cai na sua conta se você ganhar Mais um branquinho Com uma neve Eu estou na casa da Chevrolet Falando para você De seminovos Olha que ônibus bonito LTZ No modelo anterior Agora está novo Liso, bacana Está na sua garagem Se você quiser Ele está doido Para ser adotado por você 690 reais mensal É a parcela do consórcio E para fazer um consórcio Da fábrica Você tem que tomar iniciativa E chamar um vendedor E vendedor é o que mais temos aqui Eu vou chamar Jennifer Para falar com você Como vai Jennifer? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus Hoje o negócio está muito bacana O ano começou Mês de março Abril, maio, junho Corocome Como diz no Brasil Então esses carros Que eu demonstrei aqui agora Para fazer o consórcio Quais as facilidades? Fala para a nossa plateia Bem simples O nosso consórcio hoje Para você aderir Só precisa do RG CPF Comprovante de endereço E o valor da primeira parcela Você já garante sua vaga Agora hoje Jennifer Parece que o brasileiro Adotou o consórcio De uma vez por todas Por quê? Primeiro que não tem juros Ele pode pagar Até 80 e tantos meses Dá o lance Você reduz Para o prazo que ele quer Ele reduz o prazo Ou a parcela E outra coisa Se ele não tiver dinheiro Para lance Já existe lance fixo Que ele pode dar lance Concorrer com um lance único De 30% Conta mais essa história Do lance fixo Exatamente O cliente hoje Ele tem a modalidade Do lance livre E do lance fixo Que ele coloca lá O lancezinho dele No sistema E automaticamente Ele já está participando Das assembleias Que aumenta a chance De contemplação dele E outra coisa Quem já tem um carro Quer entrar no negócio Como lance O cidadão quer um carro De 80 mil Ele tem um carro De 40 que ele está usando Ele quer usar esse carro Como lance Apenas uma parte A outra parte Ele quer em troco Conta para ele Como é que funciona Pronto A Codisman Ela tem a melhor avaliação Do seu usado A gente avalia o seu carro A gente tem A troca de chaves Que ele avalia A gente usa uma parte Desse valor como lance E ele ainda fica Com o restante do valor Para ele fazer o que quiser Amigo, tudo isso que a Jennifer Está falando aqui agora São apenas Ideias rápidas São apenas Assuntos Que tem que discorrer Sobre eles Liga para cá Fala assim Eu quero falar com Jennifer Ela vai até você Não é isso Jennifer? Explicar tudo Com detalhe Você pode até fazer online Mas ligue Agora estamos de plantão Qualquer que seja A sua necessidade de carro Através do consórcio A gente tem como fazer É da fábrica É daqui É da gente Procure a Jennifer Chama a galera Jennifer Isso gente Liga aqui para esses números Que estão aparecendo na sua tela Já chama um consultor Para fazer o seu atendimento Personalizado A gente vai até você Entender o seu perfil E montar a melhor proposta Garanto que você não vai se arrepender Chama a gente Sabe de tudo essa menina Beleza Jennifer Boa sorte Boa sorte Boas vendas para você Galera É o seguinte Nós temos Vamos falar de cruze agora Meu produtor falou Que eram dois carros Um vendedor e um teaser Agora ele quer que eu fale de cruze Mas é assim mesmo Mudou Vamos falar de cruze Semi novo É um cruze sedã Bonito Esse carro realmente Da categoria É o melhor Eu já tive vários desses Esse aqui é 2022 Está completo 1.4 LTZ Completaço Por 121.990 E temos um grupo de consórcio Especial para este carro Para modalidade É chamado de Grupo Premium Da Chevrolet Olha 0,18% ao mês Não existe isso em lugar nenhum Você não paga juros Você também não precisa Dar entrada não Não precisa dar entrada não Se você quiser dar o lance Com o seu carro Você pode fazer isso Então cruze Com o Grupo Premium Aqui na Grande Codismã Grande Bahia É uma nossa filial Que nós temos lá em Salvador Aqui é Codismã Na Rogaciano Leite E também na Washington Suárez Galera Eu sou Ailson Lindo O meu Instagram Está bombando de amizades E eu quero que você Eu preciso Eu peço para você Me siga lá no meu Instagram Ailson Lindo Tem muita coisa bacana lá E um novo quadro Que é Ailson Lindo Contando História Sempre eu trago história De alguém De algum lugar De alguma coisa De algum evento De algum fato E narro aquela história Com profundidade E é muito bacana Ailson Lindo Contando História Daqui a pouquinho Eu vou mostrar Um desses quadros Aqui no programa Está certo? Por enquanto Vamos mostrar Carro Negócio Vamos pular de carro O negócio está bacana Olha o Godinho Faz uma geral Rapidinho aqui Olha só Uma parte Uma parte Do nosso estoque De seminovos Aqui da Codismã Estamos em feirão Hoje Esperando você Claro que a loja Domingo está fechada Mas os vendedores Estão prontos Para te atender Hoje inclusive T-Cross 2020 99.990 Esse carro Ele é 110 mil Está por 99 City Cross E está realmente Impecável Na garantia total Entra no grupo Prêmio Para você Se você quiser fazer um consórcio De um carro semi novo Também é possível Aqui agora É só ligar É só entrar em contato Conosco Se você quiser fazer um consórcio De um carro zero quilômetro Também tem que entrar Em contato conosco Não importa a marca Você faz um consórcio Conosco direto da fábrica E na hora da sua contemplação Você escolhe Onde comprar seu carro Como quiser Novo é semi novo Para isso eu quero chamar Mais um vendedor Henrique é você Que vem para cá agora Vem Henrique Tudo bem Henrique Como vai? Você está bom? Estou bem graças a Deus Meu amigo Hoje então O negócio é consórcio Comprou carro É consórcio Falou em compra de carro O caminho é consórcio Fala para a galera As facilidades que tem Para fazer um consórcio Com você agora Pronto O consórcio Como você falou Está crescendo muito no Brasil Hoje né As facilidades O que a gente precisa Apenas CPF Identidade Comprovante de endereço E o valor da primeira parcela A consulta Ela é bem rápida A gente vai até você E faz ali O melhor plano Que cabe com certeza No seu bolso Acabou aquela história De pagar juros Altíssimos Para fazer um financiamento De um carro O cidadão lutava Para juntar um dinheirinho Para dar aquela entrada Depois que a financiar o resto Aquela entrada Parece que desaparecia E o carro Era um carro de 80 mil Virava 200 Acabou isso Henrique Agora o do consórcio É sem juros É melhor fazer a programação No consórcio Você não paga um centavo De juros E vai valorizando Isso é muito bacana Né Henrique Isso mesmo Com a alta do financiamento O consórcio Ele cresceu muito mais no Brasil E a gente tem essa possibilidade Aquele cliente Que não consegue o financiamento A questão de escola A questão realmente Do valor do financiamento Corre para a gente Aqui no consórcio Que através do consórcio A gente com certeza Vai conseguir realizar O sonho desse cliente Você está vendo o Henrique Aqui ó Com o Grande Coreia No peito O crachá de identificação Na Grande Coreia Hyundai Falando aqui no programa Carros e consórcios Da Chevrolet Sabe por quê? Porque a Hyundai E a Codisman Fazem parte Do mesmo grupo GNC Portanto nós temos Espalhado no Brasil inteiro Em vários estados Da federação brasileira E nós temos Representação de várias marcas Portanto quando você faz Um consórcio conosco Você está fazendo Com várias marcas Só que o consórcio É da fábrica Você tem possibilidade De comprar o carro Em uma das nossas concessionárias Ou aonde você quiser Faz toda a diferença Vem com a gente Liga o número Que está aparecendo Pede para falar comigo Eu vou até a sua casa Fazer uma consultoria Pessoalmente com você Vem fazer o consórcio conosco Valeu Henrique E seja feliz Como propaganda De refrigerantes Corre Pois os últimos Sempre serão os últimos E quem chega na frente Bebe água limpa Quem espera Nunca alcança Olha aqui Eu estou no Cinovos Da Codisman E eu estou aqui Para mostrar para você Um Yaris XS Esse carro Ratback De fato É um dos É uma das vedetes Dos Ratbacks Populares Do Brasil 90.990 Agora eu por acaso Tenho um carro Desse aqui A minha filha Está usando um desse É um carro Extraordinário Em todos os sentidos Baixíssima manutenção Baixíssima manutenção Um motor possante Econômico Quebra nunca Maravilhoso E na hora de vender É fácil demais E a Ares Passa elas a partir De 750 reais mensais Sem juros Aqui no consórcio É só ligar para cá Ligue logo Entra em contato conosco Me siga lá no meu Instagram Ail Solino Tem coisa muito bacana Tem coisa muito bacana lá Então tem os quadros Ail Solino contando história Lá no meu Instagram Tem vários quadros Eu sempre trago um assunto Pertinente Do momento Sempre trago um assunto Condizente Com o momento Que nós estamos vivendo O Dia das Mulheres Por exemplo Foi o dia 8 de março Eu estava lá Ovacionando a mulher Então eu fiz Um filme Sobre as mulheres A história do Dia das Mulheres Está lá No Instagram Vai lá Mais de quase 300 mil Visualizações E tem aí o Solino Contando história Tem várias histórias lá De lugares De pessoas De fatos De acontecimentos E eu sempre trago Com profundidade A história Daquele fato E faço isso Em um minuto Só No quadro Ail Solino Contando história Vai lá no meu Instagram Me segue Daqui a pouco Eu vou te mostrar Um desses quadros Aqui tá É agora? Pois é Então é o seguinte Vamos fazer assim Ail Solino Contando história Está bacana Veja agora Eu estou aqui Na grota Do Angico Na Caatinga Sergipana E vamos fazer aqui A Rota do Cangaço E nós vamos chegar Ao ponto Exato Onde Lampião Maria Bonita E nove componentes Do seu bando De cangaceiros Foram mortos Na volante Alagoana Foi exatamente Neste local Que no dia 28 de julho De 1938 Lampião Maria Bonita E mais nove componentes Do seu bando De cangaceiros Foram mortos Pela volante Alagoana O cangaço Começa Em 1900 Com José Cabeleira O ingresso Do Lampião Se dá Em 1919 E o seu reinado Dura apenas 20 anos O cangaço Continua Por mais de dois anos Sob a liderança Do Curisco E acaba Em 1940 Mais uma De Ail Solino Contando história Aí gostou? Aí o Solino Contando história Daqui a pouco tem mais Me segue lá no Instagram Que é legal Vamos falar de carro Vamos falar de um Onix Premier Onix Plus Onix Sedan né Botar esse nome Plus É Sedan 96 mil Agora tá bonito 24 mil Km rodados Apenas Premier Turbo O motor desse carro É sensacional O torque é espetacular O conforto interno A dirigibilidade Desse carro É extraordinário Quem já dirigiu Sabe do que eu tô falando Portanto que você Se você é motorista De aplicativo Quer um carro Sedan Pra valorizar mais As suas corridas Tá aqui ó Na garantia Semi novo Total Por 780 reais mensais Estamos de plantão Neste exato momento O que é que esse programa Tá fazendo no ar Dia de domingo Possibilitando você Que tá no seu conforto Do teu lar Descansando Dia de domingo Pega o telefone E liga O vendedor vai até você Hoje se você quiser Ou então marca pra amanhã Mas tem que ligar agora Pra não perder a oportunidade Nos grupos especiais Da fábrica Tem que ligar agora E marcar sua presença Pra não perder a vaga Onde quer que você esteja A gente vai até você Pode começar a fazer online Se você quiser Ou presencial Mas ligue Marque sua presença Deixe o seu contato Pra que a gente possa Botar você Na lista dos nossos convidados Para o grupo especial Da Chevrolet Do Brasil Mais um aqui pra você Vamos falar de um Ford Ka Tá bom É um semi novo Não se fabrica mais Ford Ka Do Brasil É um semi novo 49.990 Só 45 mil km rodados Bonito esse carro 21 hein Gente do céu Pra você que dirige aplicativo 600 reais mensais Amigo 20 reais por dia Você consegue pagar a prestação Desse carro do consórcio 2018 Completasso Esse carro Tá É 2018 Aqui tá dizendo que é 2021 Ano e 21 Aqui tá falando Ford Ka 2021 Aqui tá 2018 Ele é 2018 Então né 49.900 reais E 600 por mês Se você quiser fazer o consórcio agora Você já pode ligar Estamos de plantão Vamos falar com o João Bom dia João Bom dia Como você tá Tô bem Graças a Deus Mês de março Abril Mais de 2023 Começou bombando o consórcio O Brasil inteiro Tá fazendo o consórcio O nosso é da fábrica Fala pra galera Fazer o consórcio contigo Você que quer fazer seu consórcio Comprar seu carro Você tem que sonhar E tem que realizar E pra realizar Você tem que contactar a gente Entre em contato Que a gente vai até você Presta uma consultoria Totalmente gratuita A gente leva a melhor opção Pra você comprar o carro Sem juros Onde? Consórcio Nacional Chevrolet É o melhor Chama a gente A gente fez uma equipe Diretamente da fábrica Capacitamos as pessoas Como o João Que tá aqui uniformizado São pessoas que tem acesso Ao sistema da fábrica Você tá comprando Numa concessionária da fábrica Você tá comprando o consórcio Diretamente da fábrica Então você sabe onde comprou Com quem comprou E a hora de tirar o carro Segurança total Vem aqui tomar um café com a gente Estamos de plantão Nesse exato momento Se você pegar o telefone Que tá no ar Ligar E quero falar com o João Quero marcar uma visita Com o João Ou qualquer Um dos nossos Colegas Que aqui passaram E que aqui ainda vão passar Você pode chamar Marcar sua visita E nós vamos até Onde você determinar E a gente vai fazer Um negócio bacana pra você João A partir de quantos anos Pode fazer um consórcio Por exemplo Quem tem um filho adolescente Eu posso fazer um consórcio Com meu filho Com 14 anos Pra quando ele completar 18 Já tá com o carro na mão É o ideal Você quer dar esse presente Pro seu filho Quando ele completar 18 anos Entra em contato A gente senta com você A gente vai fazer o consórcio No seu nome No nome do adolescente Isso Pra quando ele realmente Completar 18 anos Já tá com o carro dele pago Você não vai ter nem dor de cabeça Então você que é adolescente A partir de 14 anos Fala com o papai Fala com a mamãe Faz um consórcio Sem PJ Motorista de aplicativo Liga Chama aqui nesse número Que a gente vai até você Senta E faz a melhor condição Pra você Muito bem João E pra quem não tem dinheiro Pra dar lance Dinheiros altos Existe um grupo Que tem lance fixo De 30% Conta como é essa história Olha Condição especial Estou sem dinheiro Pra dar lance Você coloca lance fixo De 30% lá Você já começa a concorrer De imediato São excelentes A gente contempla muito carro Com lance fixo É mais uma oportunidade Pra você comprar o seu carro A Codesman Sempre inovando Pra você comprar o seu veículo E o consórcio É da fábrica da Chevrolet Liga pro João agora Vem pra cá Valeu João Boas vendas menino Vai lá fazer aí A sua Venda HB20 Olha 2021 esse carro Ratchback Que eu vou contar pra você É um carro Muito bacana Nós temos concessionária Hyundai aqui né Que é a grande Coreia É do grupo também 73 mil 2021 Esse carro na garantia Total automático E você paga 680 reais mensais No consórcio A gente tem sempre Carros aqui tá Daqui a pouquinho Você vai ver um filme Que nós fizemos Falando tudo sobre Um determinado carro Você vai conhecer A história Da montagem daquele carro O que ele representa No mercado Como fazer pra comprar Sempre a gente traz Todas as características Dos carros Daqui a pouco Você vai ver Um carro que a gente Vai colocar aqui Com todas as características Pra você entender Sobre esse determinado carro Por enquanto Eu quero que você vá ligando Pra marcar sua presença Pra comprar esse Onix LTZ Tá bonito esse carro hein 2018 65 mil Na garantia Da nossa Codismã 598 reais mensais É a parcela Do consórcio Daqui a pouco Eu vou chamar Campeã de vendas Temos uma menina aqui Que ela tá conosco Já há bastante tempo É campeã Campeã total De vendas E você vai ver A facilidade que tem Pra fazer o consórcio Com ela Tá Vamos falar o que Aqui agora Vem cá Godo Lá no meu Instagram Aí o Solino Tem coisas bacanas Eu estive recentemente No Egito E trouxe muitas histórias Dos deuses Chegou Chegou Vem cá Campeã Vem Bom dia Tudo bem Olha o sorriso dela Como é Inebriante Você tem um sorriso Inebriante Eu não vou nem te fazer Pergunta Nem te entrevistar Porque você é professora Você sabe mais do que eu A plateia é sua Você Preste bem atenção No que eu tô falando agora Você que tá aí Sentadinho no sofá Na cama Deitado Exatamente nesse domingo Você está nos assistindo Sabe o que é que vai acontecer Hoje com você Além da sua vontade De ter o seu carro Você vai ter coragem De ligar pra gente Pedir a consultoria E aproveitar A promoção Incrível Que a gente tem pra você Sem juros Sem entrada Sem burocracia E tem mais Alguns finais de semana Na frente Pela sua coragem Que você teve hoje Você vai estar com o seu carro Sentado no sofá Não Se arrumando Pra ir pra praia No carro novo Hein Ailson E ainda concorrendo Uma grana Concorrendo A 25 mil reais Toda semana E olha É da concessionária Todos esses carros Aqui que vocês estão vendo Todos Revisados E com garantia Concessionária Codisman Ó Anos no mercado Olha o que Flávia falou Tem tanta importância Porque Hoje tem muita gente Vendendo consórcio aí De tudo quanto é do lugar Depois você nunca mais Vê a cara do vendedor É verdade Eu tô te alertando Você é livre Pra fazer onde quiser Se escolher a gente A gente vai ficar Muito lisonjeado Com isso Como a Flavinha falou É da concessionária É da fábrica Na hora que você for contemplado Você vai se arrumar Essa hora de domingo Vai pra praia Num carro Que tá pagando Ó 600, 700 reais por mês Com a garantia total Enquanto não é contemplado Tá concorrendo a um prêmio Em dinheiro de 25 mil Depois de contemplado Continua concorrendo Tá com um carro Que já tá precisando trocar Fazer a previsão A programação de troca É a hora de falar com Flávia Gente, pega o telefone Fala assim Flávia, eu quero falar com a Flávia Eu quero conversar com a Flávia Mesmo que você não queira Comprar o consórcio agora Eu quero conversar com a Flávia Pra fazer uma programação Eu quero tirar umas dúvidas Com a Flávia Eu quero uma consultoria Com a Flávia Faz uma consultoria com ela Não vai pagar nada pra isso Só ligar Vai fazer amizade E elucidar um monte de coisas Que porventura Você não tem a lucidez total De um determinado assunto Ela é uma consultora Ela é uma vendedora Ela é uma pessoa Que tem acesso à fábrica Qualquer que seja A marca do carro Ligue agora Eu quero conversar com a Flávia Não é isso Flávia? Isso mesmo Quero falar mais Inclusive Para os nossos futuros clientes Olha o Parcelas A partir De 600 reais A isso Sem juros Sem juros Gente Sem juros Você aqui de Fortaleza Região metropolitana Pessoal do Uber Lino Eu estou com tantos amigos No Uber Porque além de cliente A gente faz amigos Um indica o outro O outro Pessoal do Uber Aplicativo 99 Pop Liga agora Não perde tempo Você Como eu falei Você que está aí sentado Ligue agora Porque nos finais de semana Seguinte Você vai estar indo para a praia Passar final de semana Com a família O date mais tarde Para o cineminha Mas aí você Além da sua vontade Você precisa ter coragem Parcelas sem juros Lances A partir de 10% Gente A gente tem lance De 5 mil reais 6 mil reais Aí o pessoal Acha que não acontece E eu lhe digo Acontece sim Acontece sim Liga agora Pede a consultoria Dos nossos vendedores E a minha também Claro E a gente vai te ajudar A realizar o seu sonho E toda vez que você Quiser falar com a Flávia Já sabe o que encontrar Na Codismã Todo final de semana De domingo Ela está aqui na televisão Inclusive agora Ela está aqui de plantão Agora Nesse momento Se você ligar agora Quero falar com a Flávia Você vai falar com ela Tanto com ela Quanto com todos Os nossos colegas Então você já sabe Tem que ligar agora Marca logo sua presença Marca sua consulta É sua consulta Ela não é médica não É consultora de vendas Marca sua consulta Vai dar bem Vai dar tudo certo Conto com você Flavinha Boa sorte Hoje para você não Trabalhar Para essa noite Domingo Vamos falar De carro Olha só Pretinho Como petróleo Onyx LT Mas está bonito Esse carro Liso, limpo Bacana Todo revisado A garantia total 2019 Apenas 89 mil Km rodados Dá para rodar Muito ainda Porque o motor Da Chevrolet Roda até Um milhão De quilômetros É só dar manutenção 598 reais Mensais A parcela desse carro No consórcio Quer falar mais Do carro Gordo É Pois é Gente Olha só Sempre eu escolho Algum carro Para falar sobre ele Geral Para você conhecer Aquele carro E tudo o que você pode fazer Para comprar Então Fizemos uma matéria Com vários carros E agora vou te mostrar Mais uma Veja aí A Chevrolet Lança Sua picape De entrada A Montana Que chega Com motorização De 1.2 turbo Com 133 cavalos Com transmissão Manual Ou automática Ambas Com 6 marchas Conta Com 6 airbags MyLink De 8 polegadas Integrado Um está Com Wi-Fi Nativo Rodas De alumínio Com 17 polegadas E caçamba De 874 litros A depender da versão A sua aceleração Vai de 0 a 100 km Em 10.1 segundos O seu preço Varia Entre 116 mil E 140 mil reais Quer saber mais Sobre a Montana Clique aqui no link Ou nos siga Nas redes sociais Mais uma De Carros e Consórcios Por aí o seu livro Pois já viu esse carro aí Daqui a pouco tem mais Lá no Instagram Tá assim Vai lá me segue Aí o Solino Vamos falar de carro Olha só Renault Quid 2020 Completar 49.900 reais Esse carro tá na garantia Total Tá Você compra Só faz Botar combustível E rodar nas cidades Nas estradas brasileiras Sabe quanto que você paga Por mês Pra ter um carro desse No consórcio Menos de 600 reais Sabe o que é que você precisa Pra fazer um consórcio Apenas ligar Chamar um dos nossos vendedores Dar os seus dados pessoais Pagar a primeira prestação Já tá concorrendo no sorteio Do carro Já pode dar lance E depois você começa A concorrer também Nos 25 mil reais De prêmio Todo sábado O consórcio da fábrica Segura, tranquilo É bom negócio É garantido E pra você fazer esse consórcio Os nossos vendedores Estão aqui de plantão Nesse exato momento Esperando Nós temos uma campeã Absoluta de vendas De contemplação De atendimento E de simpatia Que eu vou te apresentar agora Viviane Bom dia Tudo bem? Bom dia Bom dia você Que tá aí Querendo muito Comprar teu carro Cheguei pra te ajudar Você sabia? Quer dizer então Que a senhora passou O carnaval na Bahia Foi? Na Bahia Com alegria Com motivação E vamos pra frente Porque tem muita promoção Pra prestar pra vocês Só tinha 6 milhões De pessoas lá em Salvador Por isso que eu não consegui Encontrar ela, tá? Viviane Vamos falar de carro Você é campeã Absoluta de venda de consórcio Pela prestação de serviço Pelos grupos Que você conhece Pela anamnese Que você faz com o cliente Pra saber das necessidades dele E agrupar no grupo Que ele precisa Pra tirar o carro Me conta mais Pra fazer um consórcio Pra essas pessoas Que estão nos assistindo Ligar pra você agora Porque o diferencial Que nós somos concessionária E a gente quer te vender Então a gente quer te conhecer Conhecer a tua necessidade O teu perfil de compra Pra que você saia com carro Sem juros E com a grande facilidade Que só o consórcio Nacional Chevrolet tem Na hora que faz o consórcio Da fábrica com você Você é da Hyundai Que também pertence Ao grupo Carros e Consórcios E ao grupo GNC Ele está livre Pra comprar o carro Onde quiser Como quiser E se for comprar Nas nossas concessionárias Zero quilômetro É da fábrica Se for semi novo Garantia total Das nossas lojas Garantia total Todos os carros São feitos lá do cautelar São feitos revisados Então assim gente Você vai comprar um carro Com procedência Com garantia E com toda a qualidade Que a grande Coreia E a Codisman Te oferece Pra você Conquistar o teu veículo E se ele não puder vir aqui Você não pode vir aqui Na nossa concessionária não Estamos de plantão nesse momento É só dizer A Viviane Viviane Estava falando comigo Na TV agora Eu quero falar com ela Eu quero marcar Uma consulta com ela Ela não é médica não Ela é uma consultora de vendas Ela vai sentar com você Vai te ouvir Vai te explicar E vai dizer Quais os melhores caminhos Mas a decisão que toma É você né Viviane Com toda a certeza Nós vamos te ajudar Eu vou até você Pra te ajudar Você conquistar o teu carro Aquele sonho Que você quer há muito tempo Que você só fica imaginando Não tomar aquela iniciativa Liga pra gente Agenda a tua consultoria Totalmente gratuita Gente É gratuito Nós vamos até você De forma gratuita Pra te ajudar A você sair de carro Zero Carro seminovo Aqui da nossa concessionária Por isso E por tantas outras coisas Que a Vivi Não tem como falar aqui Por conta do tempo Você pode Deve ligar pra aqui agora Pra falar com a gente Meu amigo Corre Quem chega na frente Bebe água limpa Tá Então tá aí Vivi É nesse Nesse clima aqui Eu vou estar com a Vivi Estamos de plantão O programa vai sair do ar agora Ou seja O tempo Vai acabar Sairemos da tela Apenas Mas ficamos aqui No plantão Esperando você ligar Tá bom Eu A Vivi E todos os nossos colegas Muito obrigado Ceará Muito obrigado Fortaleza Obrigado Brasil Continue ligando Que estamos aqui te esperando Bom dia Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti